Depois da escolha de repertório, escolha do estúdio, arranjo, gravação instrumental, chega a hora do técnico de som mostrar o seu talento. É hora da mixagem. Mixar significa misturar, ou seja, é o processo que mistura o som de todos os instrumentos e vozes já gravados, ajustando o volume de cada um para que todos apareçam e dando à música o peso e a sonoridade corretos. Outra função da mixagem é ajustar o timbre dos instrumentos, para que, além de bonitos, eles ocupem os seus lugares dentro do espectro sonoro, garantindo que todos apareçam sem atrapalharem uns aos outros e sem que haja distorção por intermodulação. Uma coisa que o técnico deverá ter sempre em mente é que o CD deverá soar bem em qualquer mídia e em qualquer aparelho de som, podendo ser tocado num simples radinho a pilha ou então num som poderoso para 10 mil pessoas. Por isso, ele deverá estar sempre atento principalmente aos graves, evitando os exageros e frequências que não possam ser ouvidas ou reproduzidas pelas caixas de som. Outra função importante da mixagem é a colocação de efeitos nas vozes e nos instrumentos, não só para enfeitar, mas para recriar a ambiência e tornar as letras mais compreensíveis, mesmo quando você for ouvir as músicas com um volume bem baixinho. É sempre importante lembrar que na mixagem de voz, principalmente para duplas ou grupos vocais, não existe um volume padrão. Alguns cantores preferem a voz mais baixa, outros mais alta. Algumas duplas gostam da segunda voz igual à primeira e outras preferem que a segunda seja só uma sombrinha. O técnico, na hora da mixagem, deverá sempre respeitar o gosto e o estilo de cada artista. Como todas as etapas que compõem a gravação de um CD, a mixagem é de fundamental importância, podendo tanto salvar quanto arruinar um trabalho. Por isso, ela deverá ser feita por um profissional experiente, sem pressa, e um estúdio que tenha equipamentos realmente de qualidade. Assim, o seu CD terá toda a condição de agradar ao público, ajudando você a conquistar cada vez mais espaço dentro desse concorrido mercado musical do nosso país. Obrigado por assistir nosso vídeo. Se gostou, marque como gostei e deixe o seu comentário.